Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica pra você eliminar o seu bigode chinês e até você prevenir o aparecimento dele. Bom gente, esse bigode chinês que temos aqui, essa linha, é um vínculo que dá na nossa pele, aqui no nosso rosto, porque conforme você vai sorrindo, ele vai ó, abrindo e vai, o que vai acontecendo? Vai criando um vínculo aqui, né, tipo uma rachadura e nisso você precisa prevenir. Tem pessoas que tem mais tendência, né, mais tendência de aparecer o bigode chinês mais rápido e tem pessoas que demoram um pouco mais. Então se você já é de genética, você já precisa a cuidar, a estimular o colágeno nessa região e de prevenir o bigode chinês muito antes do que você imagina. E hoje eu vou te mostrar um método, um método muito simples, que é uns copinhos que você compra na internet. Esses copinhos aqui, gente, eu comprei lá no site, lá no site da Banggood, tá? Eu vou deixar o link na descrição, se caso você estiver interessado. E esses copinhos aqui, eles são ventosa, eles grudam, ó. Gruda na gente, você coloca assim e ele estimula o colágeno. Já fazia algum tempo que eu estava querendo comprar esses copinhos. Esses aqui, esse até esse aqui ainda dá pro rosto. Esse daqui, ó, ele já é muito grande. Então esse aqui já é mais pro seu corpo, tá? Então, ó, eles grudam e você pode estar fazendo uma massagem facial estimulando o colágeno. Ó, ele já fica um pouquinho amarca no seu rosto. E eu vou mostrar pra você como você deve fazer isso. Bom, gente, aqui no canal tem várias dicas de como você estimular o colágeno e também eliminar o seu bigode chinês. Mas é sempre importante você fazer massagens faciais todos os dias, tá bom? Então, meus amores, tá chegando aqui agora nesse canal? Deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo, se inscreva nesse canal e deixa o seu comentário que é importante. Então vamos lá. Bom, gente, hoje eu vou usar o óleo de rosa mosqueta. Eu tenho dois óleos de rosa mosqueta. Esse daqui, ele é um óleo de rosa mosqueta prensado a frio. E eu coloco sempre quando esse aqui acaba, o que tá aqui acaba, eu coloco aqui dentro porque esse aqui tem um conta-gota e esse não tem, tá? Então você vai precisar somente no bigode chinês, né? Mas eu vou passar em algumas regiões do rosto porque eu quero mostrar já pra vocês uma forma boa de como você fazer uma massagem estimulando o colágeno na sua pele. Então uma gotinha de cada lado de óleo de rosa mosqueta ou pode ser até o aditivo também, tá? Ou um outro óleo que dá sua preferência. Então vamos lá, gente. É muito simples. Vou começar com esse copinho pequeno aqui mesmo no bigode chinês. Ó, ele gruda, você pode deixar ele parado, se você quiser assim, ó. E aí você vai, ó, pressionando e fazendo esse movimento, ó. Ó. Tá? Ó. Você gruda e vai puxando. Isso aqui é uma forma de fazer massagem facial. Do outro lado. Ó, ele gruda. E você vai, ó. Fazendo a massagem facial. Por que que é importante você passar um óleo na sua pele antes de fazer a massagem? Porque o óleo contém antioxidante e ele também é anti-ruga, o óleo de rosa mosqueta. Mas também você pode estar usando um aditivo ou um outro óleo da sua preferência. Tá? Ó. Ele gruda e fica um pouquinho amarca. Então, ó, você pode pegar e fazer essa massagem aqui quantas vezes de cada lado. Bom, gente, esse aqui é um processo muito mais lento do que você pegar uma escovinha de dente, como eu já fiz no canal. Então, você pode estar fazendo 10 vezes de cada lado, tá bom? Porque o processo dele é mais... Porque o processo, gente, ele é mais lento, ó. Tá vendo? Aí tem esse aqui que é maior, esse copinho aqui, ó. Que é um ventosa também. Esse aqui você já consegue utilizar ele com mais facilidade, ó. Ó. Você gruda ele aqui, ó, e puxa. Ó. Tá vendo? Ó. Ó, ele vai indo, ó. Olha só. Esse aqui é ótimo pra você fazer a massagem em todo o seu rosto, ó. Ele chupa a sua pele pra dentro do copo. E ó. 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 Tá vendo? Esse aqui, gente, é um processo muito bom. Estimula muito. E ele gruda bem forte, ó. Sabe aqueles ventosa de desentupipi e vaso? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? É sempre importante e fundamental você cuidar da região do seu rosto. Estimulando o colágeno e fazendo essas massagens para esticar a sua pele, ó. É muito, muito importante, gente. Isso dá uma diferença muito grande. Afina o rosto, afina a papada, tá? Então, se você quer afinar... Se você quer afinar a sua papada, faça também, ó. Ele chupa bastante, tá vendo? E aí, você puxa. Na testa, a mesma coisa, ó. Ele gruda e você puxa, ó. Tá vendo? Muito, muito bom esse. Eu gosto de colocar aqui, ó. Nesse lugar aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma marca de linha de expressões, tá? Mas é bem fina. Mas é sempre importante estimular, né? Porque ela pode começar a ficar com um vínculo mais forte. E eu não quero isso na minha pele, nem vocês, nem de vocês. Esse copo aqui, você ainda consegue utilizar ele no seu rosto, ó. Pra fazer uma massagem mais profunda. Por quê? Aí, você puxa de dentro pra fora, tira e põe de volta, ó. Coloca aqui, tá vendo? E puxa. Aí, coloca aqui. E puxa, ó. Tá vendo? Coloca aqui. E puxa. Se você tem papada, você coloca aqui. E puxa, ó. Ó. A minha, eu não tenho muita papada, né? Então, não dá aquele lá. Tem que ser esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai fazendo esses movimentos. Por que que você deve fazer sempre as massagens? Mais uma vez, eu tô falando. Você precisa estimular o colágeno da sua pele. Esticar a sua pele. Que conforme a idade vai passando, você vai perdendo o colágeno, né? E isso é muito importante, tá bom? Dá pra fazer aqui na região do nariz, ó. Vai puxando. A região que você não conseguir grudar, principalmente aqui nessa região. Essa boca aqui dele, ó. Ela é uma boca grossa. Tá vendo, ó. Ela é uma boca grossa. E essa boca aqui, ela já ajuda a fazer uma boa massagem. Então, ó. Ó. Tá vendo? Então, você vai puxando. Aqui. Na verdade, a gente aqui no Japão costuma fazer assim, ó. Você vem aqui. Aí você puxa até o final da orelha. Desce aqui. Desce aqui embaixo, ó. Onde que tem uma glândula. E desce. Aqui, ó. Essa região aqui é pra estimular o relaxamento. Bem aqui, ó. Tem uma glândula. É você estimula. E desce, tá? Mas, ó. Fundamental fazer massagem. É importante sempre. Não tem segredo fazer. O pequenininho, você pode estar deixando sempre numa região específica. Por exemplo, eu vou deixar o meu aqui. Né? Você pode deixar uns cinco minutinhos, se você quiser. Vai ficar uma marquinha? Vai. Mas essa marca sai. Olha esse copo. E olha esse, ó. Tá vendo? São coisas, gente. Estranhas. Mas que funcionam. Muito usado aqui na Ásia. Né? As japonesas. As asiáticas em si. Todas elas fazem esse processo de estimular o colágeno, tá? Bom, gente. Vocês viram aqui que eu testei esses copinhos para vocês verem. Eu estou utilizando mais esses três aqui, ó. Esse aqui, né? Que ele é um pouquinho maior. E você também consegue colocar nas localizações de dores que você tem, tá? Então, se você tem dor, por exemplo, aqui, ó. Que é catacore. Você consegue grudar, né? Na verdade, eu não estou conseguindo. Então, você consegue utilizar esses copos em dores, né? Na parte do seu corpo. Você pode grudar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Se essa região você está concentrada com dor, catacore, qualquer tipo de dor. Você coloca na sua região e deixa lá uns 10, 20 minutos. Dependendo, eu deixo uma meia hora, uma hora, tá? E depois você tira. Geralmente, essas regiões, assim, ela vai ficar roxa. Porque ela está puxando muito. E quanto mais dor você sente naquele local, que é o ponto que você achou, mais roxo vai ficar a sua pele, tá? Então, ó. O meu tem esse copo aqui, que é maior. Tá vendo? Maior. Tem esse outro médio, que eu utilizo bastante no rosto. Tem esse aqui, ó. Tá vendo? Que ele é um pouquinho diferente. E tem esse menorzinho. Esse menorzinho é o mais utilizado aqui na Ásia. Tá? Esse pequenininho aqui. E as japonesas, as coreanas e as chinesas, elas compram vários. E vão grudando, assim, sabe? Nas regiões do rosto. E deixa, mais ou menos, uns 5 minutinhos. Eu, no caso, não gosto muito de deixar, assim, marcado. Porque pode ser que aconteça de deixar marcado, né? Então, eu prefiro só estimular o colágeno com esse método utilizando os copinhos. Gente, esses copinhos, mais uma vez, pra quem tiver interessado, eu vou deixar o link na descrição. É lá do site da Banggood, tá? Se vocês quiserem, é só entrar lá e também tem cupom de desconto pra vocês. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou da ideia? Gostou da dica? É uma dica super eficaz, que funciona. E eu espero que vocês testem aí na sua casa. Então, se vocês quiserem assistir mais vídeos como esse, deixa o seu gostei, que é importante pra mim saber que você gostou e quer remover o seu bigode chinês pra mim trazer mais vídeos com esse conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho